Salve, salve, rapaziada! Estão ouvindo esse barulho de fundo? Sim! Significa que a roupa acabou de ser lavada. Boa tarde aí, rapaziada, primeiramente. Boa tarde, estamos aqui para discutir uma parada polêmica, hein? Uma parada polêmica, lembrando que não é nenhuma informação, não é nenhum boato, né? Não é especulação, é só uma trocação de ideia franca. Até porque, Batata, eu tenho certeza que no grupo de Palmeiras, que os amigos aí que estão assistindo fazem parte, esse assunto surgiu. Já está borbulindo, está borbulindo. É, então a gente está vindo aqui mais como uma pesquisa de campo, né? Trocar ideia, levantar argumentos e perguntar para o amigo que está aí nos assistindo. Daniel Alves não joga mais pelo São Paulo, né? O São Paulo deve uma quantia de 11 milhões para ele. Ele acabou dizendo que não jogaria mais enquanto essa quantia não fosse paga. E o São Paulo falou, beleza, um abraço. Então ele não vai mais ser jogador de São Paulo. Todo palmeirense sabe que a gente tem um problema na nossa lateral direita, né? Não é muito confiável. E aí a pergunta que fica é, Daniel Alves, caberia no Palmeiras? Lembrando que ele só fez seis jogos nesse Campeonato Brasileiro. E pode ser transferido aí para outro clube brasileiro, né? Então a gente quer saber de você aí, né? Qual que é a sua opinião sobre... Antes de a gente entrar no ar aqui, eu já falei um pouco, né? A gente conversou lá no nosso grupo da TV Alviverde, de administradores. E eu falei que, né? Eu estou ainda analisando, né? Bem a minha escolha. E eu aceitaria, com a condição dele ganhar muito menos do que ganha, que eu acho que ele ganhava um milhão e meio, né? Se eu não me engano. É, nessa faixa aí. Aceitaria se ele ganhasse muito menos que isso, jogando na lateral direita, né? Sem invenção de moda, sem jogar... Sem querer comandar o time. É o que ele fazia no São Paulo, né? Pelo que a galera fala, né? Que ele contratou técnico, né? E etc. Então eu aceitaria nessa hipótese, né? É muito difícil, acho que... Ele aceitar uma redução de salário, né? Grande. Eu acho difícil ele aceitar, né? Mas também, não sei, o Palmeiras não iria atrás dele. Mas nessa hipótese, eu aceitaria. Jogando na lateral, que é um problema que é muito grande do Palmeiras. Então eu aceitaria. Ganhando, no máximo, um milhãozinho. Mesmo assim, é muito, né? É, cara. Eu não sei. Talvez essa questão de reduzir um pouco o salário, eu acho que não seria tanto empecilho. Porque, cara, vamos ser sinceros aqui. O Daniel Alves já tem a vida a mais do que feita. Ganhou muita grana, né? Jogou, puta, cara. Sevilha, Barcelona, PSG, Juventus. Já deu pra fazer um belo... São Paulo, no São Paulo, ganhava uma nota, né? Já deu pra fazer um belo pé de meia. Não é nem pé de meia, né? É um meião mesmo. Um meião. É pé de meião que ele fez. Pé de meião. O Daniel Alves, ele sai do São Paulo, ele dá esse checkmate, justamente no momento em que ele tem seis jogos. Eu acho que isso foi algo pensado, né? Foi, com certeza. Ele sai no momento em que qualquer time do Brasil poderia contratá-lo. E pensando assim, né? Nos nossos rivais, vamos pensar em times que estão contratando. A gente tem o Flamengo, mas o Flamengo tem o Isla. Eu não acho que o Flamengo... Já gastou, né? Já gastou uma grana considerável. O Atlético Mineiro tem o Mariano e tem o Guga, né? Já gastou também muito. Já gastou muita grana. O Corinthians, vai, que tá aí Novo Rico, né? Parece que tá contratando o Brasil e o Mundo, tem o Fagner. Não gastaria com o Daniel Alves, né? Um provável destino poderia ser o Palmeiras. Mas isso, de novo, gente, não é opinião. A gente tá conversando. Quer dizer, é opinião, né? É opinião. É, na verdade, é opinião, não é informação. O Batata seria mais ou menos aí a favor. Eu seria contra. Eu seria contra, não pelo jogador, que é o Daniel Alves. Tem que respeitar a história do cara. Campeão por onde passou. O maior. O jogador com mais títulos da história. Ninguém conquista isso por acaso. Então, é óbvio que ele é um bom jogador. Mas me preocupa esse lado mascarado. Esse lado chinelinho. Esse lado do pessoal do cara, né? Ele deixou várias vezes o São Paulo aí na mão pra disputar a Olimpíada, pra ir jogar amistoso pela seleção. A postura que ele teve com o São Paulo também de dizer que o São Paulo não está entre os maiores times que ele jogou. Que ele se colocou até numa posição acima do São Paulo. Eu achei ridícula. Então, é um jogador que, assim, respeito pelo que ele conquistou. Mas no suporto olhar pra cara dele. No suporto... Eu acho que o Daniel Alves, ele vive num mundo que é paralelo. Ele vive num mundo que é a Daniel Alveslândia. Que é um lugar que não existe, né? E nesse mundo ele é rei da porra toda. Na minha opinião, ele não é. É um baita jogador. Mas eu não queria ver ele aqui. Ia ganhar muita grana. Por mais que a gente tenha problemas na lateral direita. Eu seguraria ainda mais com rocha aí. Quem sabe Gabriel Menino pra tentar reformular isso no ano que vem. Preferia não gastar essa grana nele. E gastar essa grana num sempre-avante bom pra próxima temporada, né? Eu seria contra. Mas entendo os argumentos de quem seria a favor dele, né? E se ele fez isso com um time que, teoricamente, né? Ele sempre disse que era o time do coração. E também na questão de redução salarial. Talvez ele aceitaria. Porque agora ele vai receber aí... Quer dizer, eu acho que o São Paulo vai pagar, né? Tem 11 milhões pra receber. Então, dá pra ele jogar aqui ganhando até uns 400 contos, tá bom? Ah, Batata, eu vou ser sincero contigo, cara. O Daniel Alves, ele surgiu, se eu não me engano, foi no Bahia. Eu não me surpreenderia se ele acabasse pintando num time do Nordeste aí, mano. Pra ser a estrela. Pra mandar e desmandar da forma como ele quiser. E pra dar aí mais uma prolongada aí na carreira dele, né? Não sei. O Daniel Alves ainda pensa em jogar a Copa do Mundo, né? Ele falou que quer jogar a Copa. Ele ainda vem sendo convocado pra seleção. Então, uma coisa é certa. Sem jogar, ele não fica. Ele vai jogar. Resta saber se vai ser no Brasil. Não sei se fora também, né? Ainda o pessoal... Como é que vê o Daniel Alves, né? Não sei se... Possibilidade de sair. Mas deixa a sua opinião aí, né? A gente deu a nossa aqui. Fala aí se você aceitaria o Daniel Alves. Mas eu... Vamos fazer uma aposta aqui. Eu acho que a maioria é contra. Eu acho que a maioria, sem dúvida, é contra a vinda do Daniel Alves, né? Então, vamos fazer... Vamos tirar esse balanço aqui através desse vídeo, dos comentários da galera. E aí, mais pra frente, a gente volta a falar desse assunto nas próximas lives. Beleza? Se ganhar a enquete aí que a gente tá fazendo, se ganhar aqui, querem o Daniel, eu vou e vou trazer. Com o dinheiro da TV Alves Verde. A TV Alves Verde vai fazer o Mequecheque pra trazer. É nóis, rapaziada. Brigadão aí. Deixa a sua opinião. Não esquece do like, beleza? Não esquece do like, que é muito importante aí pra gente. Grande abraço. Valeu. Até a próxima.